Olá, Deus está aqui, Deus está aí, está começando mais dessa vitamina de fé, essa vitamina de esperança, de ânimo, ei, vem de bom ânimo. Renato Moreira, é bom, nasce pra Deus, abençoado por Cristo Jesus, esse dia, separado. Abençoado no dia seguinte. Querido, até aqui Jesus nos abençoou, Jesus ele trouxe pra nós, querido, um refrigério para a nossa alma, para a nossa vida. Até aqui Jesus proporcionou pra nós, meu querido, os colegas de vida, ei, então agradece ao Senhor, pelo seu levantar da sua cama agora, nessa manhã, pelo seu respirar, pela sua audição, pela sua visão, agradece ao Senhor, meu querido, ei, Ele falava isso a você pra você, ei, salve esses três, o Senhor é meu pastor, e nada me faltava. Ficava-me em paz, em vez do espaço, via imensamente as vagas sensíveis, refuggeram a minha alma. Ficava-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome, ainda que andasse pelo vale da sombra da morte. Não temerei de homem, porque o texto está de convite, e tua vara e o seu cajado me consome. Preparas o mesmo, perentemente, a presença, a presença, a presença, a minha vida, luzes da minha cabeça, com ódio, o meu cálice transbora, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor, que seguiam todos os dias da minha vida, habitado na casa do Senhor, por nome do Senhor, a mim, e graças a Deus. Querido, quando o Senhor é o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, vindo, sempre. Então, meu querido, entrega agora a tua vida de corpo, alma e coração, a Cristo Jesus. Ei, sabemos que num piscar de olhos, a palavra de Jesus fala que num piscar de olhos, Jesus virá, Jesus virá na madrugada. Então, meu querido, esteja preparado para a vinda do Filho do homem Esteja preparado para a vinda do Criador Meu querido, esteja preparado Jesus quer te salvar, meu querido Ele quer trazer você, meu querido, para a graça Ele quer, meu querido, que você também participe No reino de Deus Ele quer que você, meu querido, esteja junto Lá no palácio, lá no céu Lá na Nova Jerusalém Ele está preparado para mim e para você, meu querido Então arrependam-nos os teus maus caminhos Volta agora, que agora é tempo de voltar É tempo de você, meu querido, abrir o seu coração E aceitar Jesus na sua vida Aceitar Jesus como o seu único Salvador A sua alma e a sua vida, meu querido Jesus, meu querido, está à porta Ele está à porta, ele está à porta Ele está à porta do teu coração Ele está batendo Ei, deixa eu entrar Deixa eu fazer morada Queridos Os dias Meses Anos Tempos Estão passando Estão se cumprindo Apocalipse Sobre Os sinais dos fins dos tempos Catástrofes O clima O tempo Está se esgotando E, meu querido Não fica Não fica aí brincando Não fica aí Se martirizando Ei Não fica aí nessa ilusão Aqui, meu querido O mundo Ele é ilusão O mundo é ilusão Por isso que na palavra de Jesus fala Ei No mundo tereis opções Mas tem de bom ano Porque eu pensei Aquele momento Quando Jesus Ele estava Ali No deserto E Satanás Chegou para ele E disse Olha Filho do homem Veja que tu Estás com sede Com fome Jesus Pega esta pedra E transforma Então Para sofrer A sua fome Então Jesus Cristo A menção de qual Viverá o homem Mas de toda palavra Que sai da boca de Deus E o que quer dizer No mundo No mundo O inimigo Ele te traz Muitas coisas Para você, meu querido Aceitar Ei Aceita Jesus No seu coração Ele quer transformar A sua vida Amém? Vamos orar Eu quero dizer Que eu sou o que mais Está falado No nome do meu Pai Deus querido Eterno E maravilhoso Obrigado Senhor Com mais Essa palavra Senhor Gloriosa Poderosa Essa vitamina De ti Obrigado Senhor Porque o Senhor É o nosso pastor E o bom pastor Da sua vida Que eu sou o Senhor Obrigado Senhor Por essa palavra Isso que eu te atravesso Do fundo do meu coração E aí Acabou Muito obrigado Fique com Deus Um grande abraço E até a próxima De que eu wig Tchau 2 2 2